Fala galera, quase 10 horas dentro do busão, já dei uma relaxada e agora eu tô pronta para conhecer Bagan e os seus mais de 2 mil templos aqui em volta desse lugar maravilhosos. As minhas primeiras impressões já foram bem bacanas em relação às pessoas, em relação ao lugar aqui e também ao hotel, que dessa vez a gente vai ficar. Os templos de Bagan foram construídos ao longo dos séculos e suas silhuetas produzem uma das visões mais marcantes da Ásia. Dessa vez eu não fiz uma lista do que eu queria conhecer. Meu interesse mesmo era só curtir o que aparecesse pela frente. Existem várias maneiras de se conhecer esse lugar. Uma delas é a charrete, a outra é alugar uma bike e, claro, a minha preferida é a motoca. Eles não me deram um capacete, tá? Mas aqui não tem problema. É, como toda boa viagem, imprevistos acontecem. Mas sempre acaba aparecendo uma boa alma para ajudar a gente. Uma coisa comum aqui são os vendedores oferecerem produtos de laca feitos a partir do bambu. E eu acabei conhecendo esse rapaz aqui todo orgulhoso mostrando a foto do seu avô que saiu na National Geographic. E ele acabou me convidando para conhecer a fábrica que ele hernou do seu avô. A produção é bem trabalhosa. Existem peças que demoram meses para ficar pronta. Mas o resultado é perfeito e hoje ele importa para o mundo inteiro. O pôr do sol desse lugar é a coisa mais linda. Mas quanto mais alto o ponto que você escolhe, mais puxada fica as escadas. Chegamos aqui no topo. Agora é só esperar o pôr do sol. Um monte de gente aqui. Enquanto o pôr do sol não vem, a gente passa uns minutinhos batendo papo com os monges. Baga, com mais de dois mil templos aqui ó, em volta dessa terra toda aqui. É muito lindo, muito interessante. E acho que todo mundo na vida tem que ter uma oportunidade de vir aqui Muito lindo E acho que todo mundo na vida tem que ter uma oportunidade de vir aqui E a gente tem que ter uma oportunidade de vir aqui O mais divertido é a gente indo embora Pau de arara Tchau, bagan Estamos indo de pau de arara para o aeroporto Ou melhor, para a rodoviária A gente não sabe ainda Tchau Pau de arara para o aeroporto Pau de arara para o aeroporto